Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá Gemini, podes-me dizer o que é o MGF Net Talks relacionado com o portal mgfamiliar.net? O link para mgf.net talks é uma iniciativa que faz parte do portal link para mgfamiliar.net e tem como objetivo promover a discussão e a troca de conhecimento sobre as novas tecnologias de informação e comunicação aplicadas à medicina. É um espaço onde profissionais da saúde e interessados na área podem apresentar e debater as últimas novidades e tendências do setor. Em resumo, o link para mgf.net talks é Um fórum de discussão, serve como um espaço aberto para que profissionais da saúde possam compartilhar suas experiências, ideias e projetos relacionados à tecnologia aplicada à medicina. Um espaço de apresentação, permite que desenvolvedores de software e outras ferramentas tecnológicas possam apresentar suas soluções para a comunidade médica. Um catalisador de inovação, estimula a criação de novas soluções tecnológicas para os desafios da saúde, promovendo a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento. Gemini, muito obrigado. Uma resposta muito interessante. E, caros colegas, no último episódio, tínhamos ficado precisamente no ponto de desenvolvimento em que lançamos este evento, o MGF Net Talks. Sim, dizia eu que este evento abriu-nos algumas portas do ponto de vista de construção de novas parcerias. E essas parcerias permitiram, então, concretizar algumas ideias que vinham germinando na minha mente. Ou seja, eu, nessa altura, desejava construir algumas aplicações móveis para smartphone, nomeadamente construir uma aplicação com ICPC2, outra para registro de notas clínicas do SOAP, quando vamos realizar domicílios, a SOAP Notes, outra com métodos de avaliação familiar, a Family Assessment, e ainda uma calculadora da gravidez, que era, no fundo, a versão mobile da velhinha calculadora da gravidez que tínhamos em Excel. Mas tinha outras ideias. Eu tinha também o desejo de construir uma rede social médica, no fundo, o Dr. Share, e também a ideia de começar a organizar e a desenvolver webinars de formação médica. Ora, aqui dá-se um desenvolvimento importante, ou seja, um dos participantes dos nossos eventos do MGF Net Talks foi o Dr. Sérgio Alves, que, na altura, era responsável pela gestão da área de cuidados subprimários da Pfizer. E o Dr. Sérgio Alves veio ao nosso evento e compreendeu toda esta dinâmica e todo este desejo de desenvolvimento. E, na altura, reunimos e foi-me feita uma proposta que era, poderia haver um patrocínio do ponto de vista financeiro ao canal MG Familiar, ou, então, em vez de nos fornecerem um apoio financeiro, fornecermos apoio informático para desenvolver as tais iniciativas que tinham em mente. E é assim que é estabelecido um protocolo que nos permitiu, então, construir o Dr. Sérgio. Eu não era informático. Para construir o Dr. Sérgio, os meus conhecimentos básicos de construção de páginas web não eram suficientes, e, portanto, precisava mesmo aqui de desenvolvimento informático. E é estabelecido, então, esse protocolo que nos permite, em setembro de 2012, lançar, então, o Dr. Sérgio, a rede social médica. Vamos tentar perceber o que é que o chat do GPT sabe sobre o Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio é uma rede social exclusiva para médicos, criada para facilitar a comunicação e a partilha de conhecimento entre profissionais de saúde. A plataforma é acessível apenas a médicos devidamente registrados, que precisam fornecer seu nome completo e número de cédula profissional para completar o processo de inscrição. O site é gerido por Carlos Martins, um médico de família e assistente convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Além de ser um espaço de interação social, o Dr. Sérgio oferece uma variedade de recursos educacionais, incluindo webinars e cursos online, para fomentar a formação contínua dos médicos. Essa iniciativa surgiu da evolução do portal MGE Familiar e, desde 2007, tem sido um ponto de encontro para a troca de ideias e conhecimentos na área médica. O Dr. Sérgio também valoriza a interdisciplinaridade, promovendo o diálogo entre médicos de diferentes especialidades. A plataforma segue normas de conduta conhecidas como Netiqueta, para garantir que as interações sejam respeitosas e produtivas. Para mais informações, você pode visitar o site do Orshare. É muito interessante realmente a visão que estas ferramentas de inteligência artificial têm sobre as nossas iniciativas e sobre os nossos eventos. E esta resposta sobre o Dr. Sérgio está realmente muito próxima da realidade. Quando criamos o Dr. Sérgio, o grande objetivo foi, desde o início, dispormos de um espaço nosso, um espaço de partilha de médicos para médicos. Um espaço em que os colegas podem partilhar ideias, iniciativas ou até dúvidas. Outro objetivo passava por fomentar a formação médica contínua, de elevada qualidade e credibilidade científica, e debater a evidência científica mais recente entre colegas de diferentes especialidades. Este passo associou-se a um outro, que foi então o lançamento do primeiro ciclo de webinars que realizámos. Foi um ciclo de webinars sobre normas de orientação clínica. Estávamos na altura em que tinha surgido o lançamento, num curto espaço de tempo, de um pacote muito considerável de novas normas de orientação clínica da Direção-Geral de Saúde. E realmente era importante, para a atualização dos colegas sobre estas novas normas, existir a possibilidade de fazer formação. E aqui a formação online surgiu como uma oportunidade muito útil, porque conseguíamos chegar a colegas de todo o país, continente e ilhas, num curto espaço de tempo. E realmente fez parte, então, desse pacote e desse protocolo que realizámos na altura com a Pfizer, o lançamento desse ciclo de webinars. E aqui estamos já em 2013. Portanto, nós começamos, desse ponto de vista, fomos inovadores, porque foi a primeira grande iniciativa de formação médica contínua via webinar em Portugal. E foi muito antes da pandemia. Por vezes, quando falo com algumas pessoas, as pessoas pensam que os webinars que realizámos surgiram com a pandemia. Não. Nós começámos a realizar realmente webinars e a formação médica contínua online, muito antes da pandemia. Este passo coincide também com a necessidade da constituição, então, da empresa MG Familiar Limitada. Por vezes há colegas que nos perguntam o que é, digamos, o que é esta empresa. É mesmo isso. É uma empresa familiar. Os sócios sou eu e a minha esposa. E eu, enquanto médico, realmente constituí essa empresa, precisamente porque, neste ponto de desenvolvimento, com os nossos produtos, o Dr. Share, o MG Familiar, as parcerias que estávamos a construir, era necessário realmente ter aqui uma entidade empresarial para o estabelecimento desses protocolos e dessas parcerias. Os webinars foram um sucesso. E, portanto, muito também graças ao feedback dos colegas e ao apoio dos colegas às nossas iniciativas, o crescimento do Dr. Share foi muito rápido e, realmente, a adesão aos nossos webinars foi muito considerável. E isso, depois, facilitou a construção de novas parcerias e o alargar e o renovar de parcerias, ano após ano. Esse aspecto foi realmente fundamental, depois, no desenvolvimento das nossas iniciativas. Nós também tivemos aqui alguma preocupação e tínhamos aqui algumas características que ainda mantemos hoje. Ao propor, digamos, os cursos de formação médica online, tivemos sempre muita preocupação com a qualidade, com a credibilidade e a isenção da formação médica que prestamos. Lá está a isenção e uma certa separação entre aquilo que é a formação médica e aquilo que possa ser promoção por parte das empresas. Portanto, nos nossos webinars de formação é pura formação e falámos de todos os produtos, falámos de evidência científica disponível para cada produto, para cada farma, para cada princípio ativo. Falámos de princípios ativos, não falámos de marcas nos nossos webinars. E, inclusivamente, temos alguns cuidados na preparação dos nossos webinars. Normalmente, fazemos reuniões com os formadores para explicar o modelo, fazemos um apelo para que os webinars sejam desenhados de forma a ir ao encontro das necessidades reais da prática clínica dos nossos colegas no nosso dia-a-dia. Tentamos realmente responder às dúvidas que os colegas colocam. E esse é outro aspecto diferenciador dos nossos webinars, é que são muito interativos. O facto, desde o início, de termos colocado associado ao vídeo e à transmissão em direto uma plataforma de chat em que os colegas nos podem enviar comentários, perguntas, dúvidas e tentarmos responder precisamente a essas dúvidas quase na hora é também um elemento diferenciador dos nossos webinars e foi também inovador face à realidade formativa existente em Portugal na altura. Isso foi bem recebido pelos nossos colegas e assim fomos desenvolvendo e fomos construindo novas iniciativas ano após ano. Outra estratégia que usamos para comentar a interação, o engagement durante os nossos webinars é a questão do televote. Tentamos construir situações de televote orientadas para decisão clínica e isso ajuda os colegas, de certa forma, quando estão a assistir a um webinar e eles próprios pensarem se fosse eu, na prática clínica, como é que decidia? Pedia este exame ou não pedia? Implementava este tratamento ou não o implementava? É outro das preocupações quando construímos os nossos webinars. É óbvio que neste caminho tivemos também algumas situações curiosas, alguns estresses. No princípio, começarmos a realizar estes webinars em direto e ao vivo levava realmente a alguns desafios. recordo que, por exemplo, à altura estávamos em algumas instalações a realizar um webinar e a transmiti-lo e de repente havia uma obra ao lado ouvimos um barulho tremendo e uma quebra de luz, uma interrupção de luz e o webinar foi simplesmente tudo abaixo. Foi necessário aguardar alguns momentos pela reconexão da eletricidade para depois religar todo o sistema, todos os computadores. Houve aqui alguns desafios técnicos até do ponto de vista da produção audiovisual para evitar falhas e quebres das transmissões. Outro episódio engraçado ocorreu, à altura estávamos a transmitir um webinar em direto a partir das instalações de uma empresa e de repente surge no ecrã uma mensagem que foi visível por todos dizer que o plafão de acesso à internet daquela empresa tinha terminado. E realmente o webinar foi abaixo e foi necessário arranjar depois uma conexão por via alternativa à internet para aceder. Tivemos assim alguns episódios curiosos, interessantes e havia sempre algum estresse associado e ainda o existe. Por vezes os colegas não sabem o que se passa em back office mas em back office por exemplo para arrancarmos sempre na hora e tudo direitinho temos uma boa qualidade de som e imagem existe aqui realmente bastante trabalho de back office que é necessário fazer assim como é necessário por exemplo codificar páginas para cada webinar codificar os players no fundo desenvolver uma série de preparativos para que o webinar depois seja realidade e tudo tudo corra bem. Outro desafio que tivemos foi que com o crescimento rapidamente o servidor ao qual o Dr. Chess estava alocado esgotava a sua capacidade e tivemos algumas situações em que o webinar estava a ser tão bem sucedido e tínhamos tantos colegas ligados em simultâneo ao Dr. Chess que fazia com que o Dr. Chess falhasse e começava a haver quebra nos acessos ao Dr. Chess isto foi autenticamente um desafio e obrigou-nos a que passado dois anos em 2015 tivemos que mudar da empresa com a qual trabalhávamos da empresa da área informática para construir um novo Dr. Chess que fosse mais leve na sua estrutura e assim foi curiosamente também aí passado algum tempo tivemos que mudar para um servidor de maior capacidade um servidor já na cloud e isto também foi fazendo com que a nossa estrutura de despesas fosse aumentando consideravelmente às vezes os colegas não têm noção mas realmente quantos mais recursos informáticos são necessários maior é a despesa depois permanente que se vai tendo com esses mesmos recursos também tivemos que contratar uma assistente para nos ajudar na gestão de mailing associado aos nossos cursos realmente há um mailing que por vezes os colegas também não imaginam mas quando nós realizamos cursos em que temos mais de mil colegas inscritos há sempre um mailing associado em que os colegas enviam mails a perguntar ou porque falhou um controle de presença ou porque têm uma dúvida em relação a uma data de um webinar e realmente não me era possível a mim pessoalmente gerir todo esse mail e foi necessário também aqui contratar uma assistente para nos ajudar nessa capacidade de resposta e o tempo foi passando e chegámos a 2018 e aí tornou-se possível um novo desenvolvimento aliás dois novos desenvolvimentos no nosso caminho que desenvolvimentos foram esses e terão sido esses isso colegas fica para o próximo episódio do podcast temos é familiar como sempre muito obrigado por nos ouvirem fiquem bem continuem bem continuem bem um bom verão e espero que possam ter também umas ótimas férias e terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar muito obrigada por nos ouvir desejar completar a sua leitura muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net até ao próximo episódio o próximo episódio e aí o próximo episódio